Domingão do Faustão A partir de uma e meia da tarde Fausto Silva comanda a galera Na torcida pelo Penta Direto da França Pelé, Galvão Bueno, Arnaldo César Coelho E Falcão Falando tudo sobre a grande final Neste domingo Mais cedo, uma e meia da tarde Domingão do Faustão Brasil E França em campo Para ele ter 45 minutos Antes 45 minutos antes do início da partida Quando ele chegou aqui No estádio, que ele declarou que ele tinha Então condições de jogo Chega aqui, quero mostrar Até mostrar para vocês Aí vem brasileiros e franceses Aí está, o Stade de France Aí vem os franceses com seu uniforme Número 1, calções brancos, camisas azuis A seleção brasileira Com seu uniforme número 1 Calções azuis As famosas camisas amarelas E as meias brancas Boa sorte, Ronaldinho O Tafarel Cafu Pela ordem júnior baiano Aldair Roberto Carlos Dunga César Sampaio Leonardo e Rivaldo Bebeto e Ronaldinho O técnico Mário Jorge Lobo Zagallo Bartes O time francês com o Bartes Estran, Leboeuf Estran, Leboeuf De Saíl e Zahrazu Deschamps, Petit, Carrembês e Dani Dior KF e Guivar Este o time francês Aí a seleção brasileira Com Ronaldinho e tudo Estão repetindo para você A explicação que chegou aqui O jogador Ronaldinho Foi levado para um hospital Depois dos últimos dois dias de treinos Para um exame no seu joelho esquerdo E que o médico da seleção Vamos lá Vai autorizar o senhor Saíl Belcola Aí mexer na bola Vai começar a grande decisão Da Copa do Mundo em 98 A França tentando O seu primeiro título Título inédito O Brasil atrás do Penta É o Brasil rumo ao Penta Autoriza o outro Brasil Começa o jogo Mexa na bola O time francês Leonardo para a cobrança Olha o cruzamento para a área O toque de cabeça Martes Agora ele salvou a França Chegando o time brasileiro O Aldaí foi lá Para tentar a cabeçada Olha o Leonardo A viagem da bola Veja como o Rivaldo Subiu Linda a cabeçada Do Rivaldo E o Martes Fazendo a defesa Tomou a frente Fez lá a graça Para tentar evitar Não conseguiu E é escanteio Essa gracinha Que às vezes custa E podia até tomar um cartão E não escanteio Aí o lançamento Para a área brasileira Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Gol Da França Zidane Aos 27 minutos do primeiro tempo Copa do Mundo Copa do Mundo Copa do Mundo é coisa séria Final de Copa do Mundo é coisa muito séria Não é lugar de gracinha e de malabarismo Na tentativa do malabarismo Em vez de lateral Pintou o escanteio O que aconteceu? Cabeça de Zidane Bola no chão Gol da França França 1 a 0 1 para a França Ancero para o Brasil Aos 27 minutos do primeiro tempo Agora vai ter que mostrar Muita personalidade O time brasileiro Olha a chance de Guivarte Tafaré Júnior Baiano Entregou legal Mas o que é isso? Olha só Onde é que ele foi? 45 e 45 Cruzamento Ninguém sobe Gol Da França Zidane Aos 46 2 a 0 França É um bando A defesa brasileira Dentro da área Ninguém sabe o que faz Ninguém sabe Para onde vai Ninguém sabe Onde pula Ninguém sabe Para onde olha Outra vez Zidane Que nem é um gigante De cabeçada De cabeça Faz o segundo dele O segundo gol Da França 2 para a França 0 para o Brasil Vai ter que se agigantar Olha eu dizia no escanteio Tem que ter marcação individual No escanteio Quando a gente termina Marcação individual Nós vamos esperar O segundo tempo Mais determinação A França foi melhor Marcou mais forte E chega a vitória Mas o Brasil tem que vir Com outro espírito Para o segundo tempo E com modificação estática No time Aí portanto 2 para a França 0 para o Brasil Talvez nem o mais O timista Torcedor francês Pudesse imaginar Que a França Saísse com uma vantagem Tão grande 2 a 0 Neste primeiro tempo Já vi essa seleção brasileira Sampaio Vão ter que se arrebentar No meio campo Mas é o que interessa Recomece o jogo No segundo tempo Vamos lá Brasil Para cima da seleção Da França Cafu Botou na frente E tem que ter cartão vermelho Aí Se é o Dessaí É vermelho Se é o Dessaí É vermelho Amarelo Cadê o vermelho Cartão vermelho Para Dessaí Está expulso Dessaí Por uma entrada A maldosa Em cima do Cafu Ele já tinha Tido uma entrada A maldosa No primeiro tempo Em cima do Leonardo Se não me engano Quer que o Brasil Coloque a bola Para fora O Rivaldo Coloca a bola Para fora E é quase agredido Pelo Edmundo O desespero O Zidane Está ali Dando toda a pinta De não ter nada Com toda a malandragem Está ali o Zidane Caído O Rivaldo Botou a bola Para fora O Edmundo Enlouqueceu Para cima do Rivaldo O Edmundo ainda acredita Lindo lance Para Denílson Bateu Atrás Não era o dia Do futebol brasileiro Edmundo fez a grande jogada Tocou para o Denílson Ele chutou Bateu na trave Desespero Se esforça Para correr ali pelo meio A bola colocada Para Petit Saiu Tafarel Petit bateu Gol É da vitória É do título inédito do futebol francês É o gol que faz o torcedor francês gritar No estado de France Você vai ver como a torcida francesa faz a festa na cidade Na prefeitura em Paris Nada mais correto do que dizer A França mereceu este título mundial Não é hora porque o Brasil perdeu Não é hora porque o Brasil perdeu De dizer que o juiz roubou Ou que houve isto ou que houve aquilo A França Organizou o campeonato mundial Ergue o braço Sai do bem colar Final de jogo no estado de France Três Zero para a seleção brasileira E acaba sendo Vejam só como são as coisas E como o destino acaba agindo É a maior derrota brasileira Na história de uma Copa do Mundo Uma derrota por três gols Este gol do Petit No instante final A maior derrota brasileira Zagallo vai cumprimentar O Aimé Jaquet Bonito o Zagallo Hoje um jornal francês Estampava em manchete Zagallo Um gigante do futebol O jornal da equipe E ele tem uma atitude grande Ao ir lá abraçar Aimé Jaquet Termina o sonho do Penta para Zagallo Termina para os jogadores Termina para todos nós Mas tem uma atitude digna o Zagallo Está ali a expressão firme As lágrimas querem cair dos olhos Claro como as minhas também querem Como as suas Aí no Brasil Ronaldinho Você não tinha Realmente A condição física E a França Acima de tudo Merece sua festa E Que não era para ser mesmo Pelo que foi mostrado em campo Do futebol brasileiro Talvez possa até Pus ter faltado mais audácia Certamente Faltou um pouco de inteligência Mas não faltou nesse dia Mais detalhes técnicos Mais futebol A França comemora O sonho do Penta Fica adiado Quem sabe ele vem em 2002 Pode sim vir em 2002 Mas só o Brasil é tetra Nós queríamos o Penta Ninguém pode chegar no tetra nesse século No final No final deste milênio Duas coisas eu acho que tem que ser ditas Realmente E ditas de forma muito clara Ali o Rivaldo Cafu você foi um gigante Cafu Você foi um gigante A Copa do Mundo inteira Cafu Juno Baiano viveu no céu Viveu no inferno Falhou Salvou As vezes mais falhou do que salvou As vezes mais salvou do que falhou Edmundo entrou com vontade Todos eles Todos eles realmente brigaram Mas a França faz a festa Vamos mostrar também a festa francesa Aí a festa francesa Os jogadores se deitam A festa francesa Na prefeitura Duas coisas acho que ficam claras Definitivas E absolutas A França Merece a festa Que vai tomar conta Da madrugada francesa Da cidade de Paris De todas as cidades francesas Vai faltar espaço Para a francesa fazer festa Porque a seleção francesa Merece realmente Aí o galo O símbolo francês Merece realmente a festa Juntando tudo Foi a seleção que melhor se comportou Tomou só dois gols Nessa Copa do Mundo E soube conquistá-la O Brasil Pode ter faltado aqui Inteligência aqui Audácia ali Definição aqui Foi forte Foi valente O time brasileiro Chegou a final 32 seleções começaram Apenas duas chegaram Para decidir esse título Brasil e França Vale a festa O time brasileiro Tchau Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.